Olá, meus queridos, tudo bem? Doutora Berbenha Souza falando desde Orlando, Flórida. E esse vídeo vai especialmente para os queridos alunos, coaches já formados, companheiros de jornada do IEC, Instituto de Educação Comportamental, liderado pelo visionário, apóstolo Ricardo Ribeiro, businessman, homem de uma mentalidade extraordinária, o qual eu apesto o trabalho. E muitas pessoas me perguntam, né, por que é que eu fui, por que é que eu me decidi, me dei ao trabalho de me submeter a todo o estudo do coach do IEC e eu fiz tudo. O apóstolo Ricardo Testemunha é que eu fiz tudo. Eu já vi nessa jornada há muitos anos, mas a minha formação foi aqui nos Estados Unidos e fazia muito tempo que eu buscava um modelo no Brasil, um modelo limpo, um modelo real, que não confrontasse com as minhas crenças, um modelo pedagógico, didático, eu sou professora, então eu amo essas coisas, né? E um modelo concernente, um modelo que não fosse apenas algo vazio para preencher o tempo dos alunos, nem que tivesse apenas uma motivação financeira. E no IEC, no Instituto de Educação Comportamental, eu encontrei esse modelo. Apesar de toda a minha experiência, toda a história nessa carreira que eu tenho, eu fiquei muito feliz com tudo o que eu aprendi no IEC, inclusive não só aprendi, não só formei, como recomendei. Tenho duas de minhas discípulas que estão estudando lá, do tanto que eu atesto para mim, hoje, no Brasil, é um dos melhores e maiores e mais consistentes e éticos Institutos de Formação de Coaches. E eu queria aproveitar esse momento para mostrar um pouquinho para vocês a nossa estrutura aqui em Holanda. Obviamente que eu trabalho aqui na área da medicina, então algumas coisas vão diferir, mas aí você aproveita o que tem a ver com você para a realidade de Brasil, né? Aqui nós trabalhamos com a Psicologia da Saúde, mas eu uso o mesmo espaço para a área de coaching, vai depender do profile, se é cliente ou se é paciente, porém é um espaço que nós compartilhamos. Aqui nós temos o que nós chamamos de lobby. Lobby é a entrada, o salão de recebimento das pessoas. Então aqui a gente tem um ambientezinho bem descontraído, com sofá, a buf para o pessoal sentar. Lá nós temos um café, onde nós vendemos, é uma fonte que linda também, nós vendemos café, nós vendemos salgados, essas coisas simples de fazer. E aqui nós temos esse espaço que nós usamos também para group therapy, discussões de grupo, né? Além de ser usado para o nosso café, também usado para discussões de grupo. E nós temos três televisões. Essas duas televisões ficam ligadas, de repente o cliente ele vem com alguém da sua família e os filhos, a esposa, que talvez não vai entrar, eles ficam aqui fora, podem tomar um café, ficam lá vendo filme, na televisão. E aqui é a recepção em si, por favor. Esse espaço aqui da nossa recepção, você puder dar um closezinho aqui, por favor? Esse espaço aqui da nossa recepção, o cliente chega, ele passa aqui primeiramente. Mesmo que ele já tenha preenchido a ficha dele inicial, mas ele passa aqui primeiramente. Se ele tiver que fazer pagamento, acerto, alguma coisa, ele passa aqui primeiramente. Então, nós temos uma pasta personalizada, tudo nosso é personalizado. E eu quero dizer para você da importância da personalização e do padrão de cores, né? Aqui nós temos a placa, o rótulo, qual o nome? A da nossa facility aqui, do nosso espaço, que é High Level Health and Wellness Center. E o coach, ele está totalmente ligado ao Wellness Center, quer dizer, um centro de bem-estar. Então, nós temos uma pasta e aqui fica um formulário, né? Que a gente deixa disponível para o cliente. E a gente deixa alguns materiais, como livro, alguma coisa aqui, porque às vezes o cliente chega mais cedo. Aí eu estou atendendo alguém, ele tem que esperar um pouco. Então, esse é o espaço em que fica a recepcionista. Essa televisão, ela funciona só como monitor, em que o logo, a logomarca, ou anúncios importantes, ou frases de motivação, fica passando o tempo inteiro. E esse ambiente, ela é extremamente motivador. Nós colocamos coisas que simbolizam viagem, avião. Esse aqui quer dizer, siga sua jornada, não desista da vida. Esse aqui diz, continue caminhando. Aquele diz, viva, sorria, ame. Então, nós colocamos coisas bem significativas. E aqui são todas as licenças que são exigidas para abrir um centro como esse. Vamos lá dentro da sala, por favor? Essa aqui é a sala em si. A sala do atendimento, pode chegar mais perto. A sala do atendimento. E eu quero desejar boas-vindas a vocês. Então, aqui é a nossa sala e nós temos alguns ambientes. Esse modelo de sala, aqui a gente chama four square. Quer dizer, quatro quadrantes. E eu quero mostrar para vocês o primeiro quadrante. Pode mostrar esse lado aqui, por favor, vindo dessa área desse ângulo. Esse primeiro quadrante aqui, nós chamamos de face to face. Duas cadeiras iguais, posicionadas uma de frente para a outra. Fecha só nessa mente aqui que falou, sem as coisas em nome. Então, face to face, posicionadas uma de frente para a outra. Onde nós temos uma mesinha com caneta, com highlighter. E eu tenho a... Eu gosto muito de usar isso, né? A minha pasta personalizada. Porque de repente eu estou sentada aqui, conversando com o meu cliente. Estou fazendo algumas anotações, porque é bom a gente ter as nossas anotações. E ao mesmo tempo, eu também tenho a pasta do cliente personalizada. Já preparada. Antes dele chegar, a pasta é preparada. Aqui eu tenho todas as ferramentas que eu vou usar com o cliente no dia. Sempre pegando a ferramenta anterior que eu deixei de casa. E mostrando o plano de trabalho para o dia. Então, aqui eu tenho esse espaço. Nesse face to face, muitas vezes acontece muito a emoção aflora. Então, eu tenho sempre um lencinho. Caso a pessoa chore alguma coisa, está sempre o acesso do cliente. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, onde a gente chama de face to face. Nós vamos agora para o segundo quadrante. Nesse ambiente agora, eu já tenho as luzes apagadas. E a gente utiliza aquela luz ali que se chama happy light. É uma luz que ela libera raios como se fosse dos primeiros horários do sol da manhã. Esse ambiente aqui, nós chamamos de inner healing. Quer dizer, a cura interna. Cura interior. Nós não levamos para o lado religioso, mas quando se trata de emoções, são sentimentos internos. Então, nós chamamos de cura interior nesse ambiente. O que eu faço aqui nesse ambiente? Programação neurolinguística. Então, nós temos o couch, o divã, em que o cliente vai sentar. Aqui ele fica à vontade. A gente pede que tire os sapatos. Tem um tapete com as cores padronizadas do nosso, a calça licena, do nosso centro de bem-estar. Assim como as cadeiras do primeiro ambiente também tem as nossas cores. Nossas cores padrão são cinza, cor de vinho e branco. Então, tudo que você vai ver aqui vai ter a ver com cinza, cor de vinho e branco. Sempre um ambiente limpo, sem muitas informações em volta. Mas um ambiente que transmite muita paz. Então, o nosso divã ali é branco. Eu coloco uma coberta, né? Porque às vezes a pessoa precisa. Até mesmo quando ela quer sentir água e proteção, então nós colocamos a coberta. A cadeira ali que eu fico na lateral. E todos os meus ambientes que tenham a ver com fluido e emoções. Eu sempre tenho um leicinho, caso o cliente precise enxugar a lágrima, essas coisas. Ok? E agora nós vamos para o terceiro ambiente. Esse é o nosso terceiro ambiente. O terceiro quadrante da nossa sala. Eu tenho sempre uma música de piano, uma música de fundo tocando. Nesse ambiente eu chamo de interview mode. Modo entrevista. Porque tem clientes que eles são mais formais. Principalmente se for donos de negócios, advogados, políticos. Eles gostam desse modelo formal, né? Então, eles gostam de sentar do lado de lá. E que o terapeuta, o coach, esteja sentado desse lado. Então, o que é que nós fazemos aqui? É o modo interview. Aí aqui eu tenho todas as ferramentas de modelo de escritório. Dependendo do perfil do cliente, nós trazemos ele para cá. Aqui eu tenho impressora, se precisar empreender alguma coisa. O computador fica aqui. Se de repente o cliente quiser ter acesso à internet, mostrar alguma coisa no computador. Ou eu precisar mostrar alguma coisa no computador para ele. Então, essa parte aqui nós chamamos de interview mode. Modo entrevista. É quando o cliente gosta que leve para esse tipo de perfil, para esse tipo de intervenção. Outro negócio que eu queria mostrar também. Eu sempre tenho muitas ferramentas impressas. Eu já deixo aqui a meu alcance. Ferramentas que eu vou utilizando. Ou dinâmicas. Ou exercícios. Eu tenho tudo pronto à mão. E já muitas cópias. Porque na hora que eu necessito, já está tudo pronto. Eu não deixo o cliente esperando. Nem dá aquela sensação de desorganização, né? E agora nós vamos para o nosso quarto quadrante. Esse quadrante aqui, quarto quadrante, nós chamamos de resolution mode. Modo resolução. Por quê? Porque ele tem semelhança a uma mesa de reuniões. E quando a gente vai para uma mesa de reuniões, se espera o quê? Se espera que tenha alguma resolução. Então, eu sempre deixo papel, caneta, highlight, crayon. Se eu tenho que dar com outro vídeo. Nem sei como é que fala isso. Papel, caneta, giz de cera. Eu sempre deixo aqui. É para o tipo de cliente que, de fato, quer ter uma tomada de ação. Muitas vezes é rápida, específica. E está muito ligada aos seus negócios. E aqui eu também faço quando é o coach familiar. Quando eu preciso trabalhar lá com pai, mãe, filhos. Ou então, o coach do casal. Quando vem o esposo, a esposa. Geralmente nós utilizamos esse espaço. E quando o cliente, quando ele chega aqui, eu explico o que significa cada quadrante. E quando ele vem para cá, ele já sabe que esse espaço é para resolution mode. É para tomada de resolução. Então, esse é o nosso quarto quadrante. Essa estantezinha é um estante de materiais que eu deixo. Materiais com papel, caneta. É muito importante ter um espaço assim, bem organizado. Porque eu acho que o coaching tem muito a ver com aquilo que você vive. Aquilo que você vive é aquilo que você transmite para o seu cliente, obviamente. Então, eu tenho uma geladeirinha aqui. Onde tem muitas coisas que eu ofereço para o cliente. Para ele ficar à vontade. Tem água. Tem um espaçozinho aqui que a gente deixa montado. Com café. O cliente chega, ele pode escolher o café que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Então, a gente deixa esse espaçozinho com biscoito, com lanchinhos, com café. Para receber o nosso cliente bem. Então, é isso. Eu tentei dar a minha contribuição no grupo. Espero poder ter ajudado. Deus abençoe vocês. Aposto ficar bebendo. Eu quero dizer para você que você é uma referência na nossa vida. Uma referência profissional. Uma referência ética. Que Deus te abençoe muito. E se algum dia vocês vierem a Orlando, saibam que nós estamos de braço aberto para receber. Beijo no coração.